Música Temos que sim, pegar de lição, entrar mais ligado, um pouco mais focado e principalmente assimilar mais jogo a jogo. Lá era um jogo que ia ser um jogo mais catimbado, por se tratar de alguns assuntos pessoais do ex-treinador ter trabalhado aqui. Então eu acredito que por esse motivo foi um primeiro tempo um pouco mais disputado, que ficou mais trancado e pela dificuldade do campo também, principalmente no primeiro tempo. Mas como você mesmo disse, a gente tem que pegar de lição sim, temos que entrar um pouco mais ligado, porque temos jogos importantes agora e nem sempre a gente vai fazer um mau primeiro tempo e às vezes não dá para se reverter. Felizmente a gente vem conseguindo, eu acho que reverter isso, o time tem conseguido reverter os resultados, fazer um bom segundo tempo, mas entrar um pouco mais ligado. Em relação ao esquema tático que o Rodrigo colocou em campo naquele jogo, você jogando ao lado do Moraes, o Vitinho um pouquinho mais avançado, o Cancian também tem a característica de sair um pouquinho mais com a bola. E essa formação deixa o Botafogo muito mais ofensivo, só o Murilo ali e o Cancian tendo que voltar um pouquinho mais, porque você na sua apresentação falou que jogou como um segundo volante, acho que foi na equipe do Londrina, na Série B do Campeonato Brasileiro. Você voltou um pouquinho nessa ocasião, você tem também essa responsabilidade, não só de atacar, mas também de recompor o sistema defensivo? É, é uma questão ali, a gente joga, bem dizer, com 3-6, uma linha de 3-6. Isso é muito relativo, tem jogo que eu acho que vai precisar de voltar um pouco mais para começar o jogo, ali dentro do primeiro tempo do Mogi principalmente, eu tentei voltar porque a gente estava com um pouco de dificuldade, como eu disse no jogo mesmo, mas eu acho que é uma linha de 3, nosso time é um time muito ofensivo, comigo, com o Moraes, com o Vitinho, a gente tem uma qualidade muito boa e que aos poucos a gente vai se entrosando e sem dúvida vamos dar bons resultados. O Dinero, boa tarde. Aquele torcedor mais ortodoxo, mais antigo, está acostumado a ver time com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. O Fonseca vem adotando aquele esquema com 3 jogadores que são meias e o Edno um pouco mais à frente. Como é que você vê esse esquema do Botafogo? É possível continuar tendo sucesso com esse esquema? O Botafogo já está adaptado a essa formação que o Fonseca já disse que gosta de atuar? Sem dúvida, eu acho que desde que eu cheguei aqui o time joga nessa formação, até quando não tinha o Vitinho e Moraes, as peças que ele colocava eram nessa função, então o time está jogando nessa tática e eu acredito que está muito bem, quem entrou também está assimilando muito bem a sua posição e eu acredito que o time está bem entrosado e forte para o restante do campeonato. Não é à toa que a gente vem se mantendo aí no alto da tabela há muitas rodadas. Esses três jogos que o Botafogo tem contra equipes que brigam na parte de cima, Volta Redonda, que hoje é o terceiro colocado, tem o Joinville, que hoje é o sexto, e na sequência o São Bento, que é o quarto, ou seja, todas as equipes que estão aí brigando por uma vaga no G4 para se classificar para a próxima fase. Se o Botafogo vencer, ele abre, ele vai conseguir aquela famosa gordura para a reta final da competição. Na sua opinião, esses três próximos jogos, são os três próximos jogos cruciais para o Botafogo ter aí essa folga na tabela e depois uma reta final mais tranquila. Você acha que a sequência da competição até o final passa por esses três jogos como fundamentais? Olha, eu acho que esses três jogos a gente pode sim, talvez, ter uma definição. Se a gente conseguir aí desses três jogos, dois resultados positivos em casa e um empate fora com o Joinville, por exemplo, por sete pontos, eu creio que a gente vai abrir sim uma gordura, principalmente do quinto, que o primeiro objetivo, sem dúvida, do clube é classificar entre os quatro. A gente sabe que a gente está ali em primeiro, mas a gordura é muito pequena ainda do quinto colocado. Então, se a gente conseguir abrir do quinto, que é o nosso objetivo nesses três próximos jogos, eu acredito que a gente vai para as últimas rodadas, aí sim, brigando por um primeiro lugar, um segundo, mas com um conforto maior. Então, vai passar sim uma definição melhor por esses três jogos. Se a gente conseguir o resultado positivo, talvez vamos ter mais uma tranquilidade melhor para as últimas rodadas. E até por esse momento que ele falou, esses três jogos seguidos contra concorrentes diretos, se aquilo que o Botafogo vai chegar, é o momento mais delicado, que requer mais atenção dessa primeira fase, por essa sequência, vai exigir talvez uma atenção redobrada de todo o time? É, é uma... como a gente está falando, né? Como a gente vai jogar com concorrente direto, não deixa de ser uma decisão. Se a gente pontua, a gente abre três pontos a mais, no caso do Volta Redonda, eu acho que a gente tem dois pontos a mais, a gente acaba ficando cinco pontos. E aí, fica... começa a ficar mais difícil para os adversários buscar. Mas a gente tem consciência que também, uma derrota inverte tudo. Então, o time tem que estar sim, muito ligado e muito comprometido com esses três próximos jogos, que com certeza vão ser decisivos para o decorrer do campeonato. principalmente para a questão de chegar com mais tranquilidade nas últimas rodadas, para ter uma tranquilidade maior. Eu creio que essa tranquilidade, ela vai ser melhor na semana, durante os treinos, vai dar uma tranquilidade maior para treinar. E aí, vai dar uma tranquilidade maior para o decorrer do campeonato. E aí, vai dar uma tranquilidade maior para o decorrer do campeonato.